Fala pessoal, isso aqui na área e eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês E primeiramente, muito obrigado pela marca de mil inscritos Estou muito feliz e, gente, não esqueça, o sorteio vai acontecer Meu pai está ainda pegando os equipamentos Equipamentos não, né? Já podemos falar o kit que está fazendo Se você quiser ajudar, vai ter o número ou o link aqui embaixo Vocês entrem em contato, tá pessoal? E hoje, eu vim aqui rapidinho fazer uma dica e é isso, vamos para o vídeo Então pessoal, eu estou aqui com uma linha 0,45 milímetros Estou com o anzol da Maruri, agora esquece qual é Mas pessoal, você usa de preferência Eu já peguei aqui pessoal, com esses dois dedos, dedo indicador E esse daqui, esqueci o nome pessoal Vocês pegam aqui, faz uma argola Passa aqui por dentro duas vezes Uma Ai, me furei Uma E duas vezes pessoal Agora você só puxa Olha gente, tem horas que fica grande Tem horas que fica pequeno Mas é assim mesmo É só para É só para você botar aqui pessoal, ó Botar aqui no carona Agora corta o excesso Um nó Um nó é simples Mas é difícil de desfazer Então pessoal O vídeo foi esse Rápido Fácil Prático E para vocês usarem no carona Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe aí seu like Comente Compartilhe E muito fã De novo Muito obrigado Pelos mil inscritos É isso E muito obrigado